Eu estava aqui esses dias refletindo e pensando no que eu gosto de fazer, o que me traz prazer, qual que é o meu trabalho de verdade. E o meu trabalho é ensinar? Sim, é ensinar. Muitas vezes eu estou aqui ensinando você. Só que mais do que isso, o meu trabalho é fazer você que está aí ter uma vida melhor através do Power BI, através da análise de dados. Tudo o que a gente faz aqui na Experian, tudo o que eu faço é pensando nisso. É pensando em como trazer um recurso mais fácil pra você aprender melhor, uma ferramenta que vai facilitar os seus estudos, uma plataforma completa como a nossa, por exemplo, que tem um plano de estudos personalizado, que tem uma área específica de avaliações, onde você pode ter também o seu portfólio integrado. Além disso, com vários desafios pra que você possa praticar, ganhar experiência e ainda por cima ganhar recompensas. E eu tenho aqui desenhado, desde o início dessa criação da plataforma, algo muito especial e que eu vou lançar hoje, que eu vou revelar hoje. Porque o nosso desafio, se você não sabe, se você não participou ainda, a gente fornece premiações. A gente fornece também nossos X-Boats, que é o nosso sistema de pontuação pra quem se torna finalista e pra quem é campeão. E essas pessoas aparecem mais em cima no ranking. Só que qual que é realmente o grande benefício disso tudo? É primeiro, o aprendizado, porque você aprende mais rápido, você aprende de forma mais ativa quando você executa, quando você pratica. E um outro grande benefício que a gente vai trazer hoje pra você aqui, a gente vai revelar, é ter mais visibilidade no mercado através de um marketplace de profissionais. Então hoje, estamos estreando aqui, estamos lançando o nosso marketplace de profissionais e empresas, que realmente vai fechar com chave de ouro todo esse processo, toda essa ideia de pontuação, de gamificação, de desafios e tudo mais. Tá curioso pra ver? Quer conhecer o nosso marketplace pra que as empresas encontrem os profissionais incomparáveis da nossa comunidade? Então, não se esquece, se você não tá inscrito no canal ainda, não perde tempo, toca aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com a galera. Então, vamos lá conhecer o nosso marketplace. Então, olha só que legal, tudo que eu falei está disponível aqui para os nossos alunos da formação, como por exemplo, o plano de estudos, uma baita funcionalidade para que você possa escolher os cursos que você quer assistir para aquele seu objetivo do momento. Então, você pode ter vários planos de estudos aqui, né? E você pode selecionar esse monte de curso, ó, que tem curso aqui de tudo que é área, de tudo que é ferramenta, né? Para que você possa se tornar um profissional e um analista de dados incomparável. E eu falo o seguinte, né? Que a plataforma não foi feita para você assistir tudo. Assim como, por exemplo, o Netflix não foi construído para você assistir todos os filmes, tá? Você vai assistir, você vai estudar aqui aquilo que você precisa aprender no momento para atingir o seu objetivo. Por isso que nós temos essa área de plano de estudos que é muito legal, né? Que você pode escolher os cursos que você quer para aquele momento. Pode favoritar aulas. Temos aqui uma área também de avaliações, inclusive com a prova de certificação para obter o certificado reconhecido pelo MEC. Avaliações de skills para você medir e testar os seus conhecimentos em diferentes ferramentas. Uma área de credenciais, que vale a pena mostrar essa área de credenciais aqui porque é sensacional. Aqui tem todos os certificados, todas as badges dos cursos e trilhas. Então, você pode vir aqui, ó, visualizar certificado. E você pode adicionar esse certificado aqui no LinkedIn com apenas um clique. Já vem tudo configurado, inclusive com um link público para que as pessoas validem que você realmente obteve aquele certificado. Então, recrutadores, clientes, empresas podem ir lá nesse link e verificar esse seu certificado aqui. Olha que massa. Então, tem o certificado de todos os cursos aqui nessa lista. Temos o certificado de trilhas. E temos também as conquistas, que é muito bacana. Conquistas para você ir evoluindo também, você sendo recompensado, por exemplo, por participar de desafios. Em breve teremos conquistas aqui para você que ficou sete dias seguidos na plataforma, para você que assistiu a mais de 100 horas, para você que, enfim. Teremos aqui várias conquistas novas que a gente vai trazer em breve, também com links públicos para você poder compartilhar essa sua conquista. Isso aqui, por exemplo, é uma de desafiador inistante. Quem faz o seu primeiro desafio, participa, recebe essa badge aqui. Massa, né? Bom, e aí vem algo que realmente é único, incrível, incomparável, que é o nosso portfólio. O nosso portfólio é o local onde você vai mostrar que você sabe aquilo que você diz que sabe. Você sabe aquilo que você aplica no dia a dia. através de projetos, projetos que você publica aqui, através também de conquistas que aparecem aqui em cima e também da participação de desafios. No meu caso aqui, eu não participei de desafio nenhum ainda, tá? Mas você vai ver aqui alunos que participaram de desafios e vai aparecer aqui já automaticamente os desafios dele. Ah, e sem falar, para quem é, uma novidade, para quem é certificado pela Microsoft, hoje tem aqui essa possibilidade de você colocar esse carimbo, né? Essa verificação. Bom, Léo, o que são os desafios? Aí que tal o grande... a sacada, né? Os desafios são uma maneira de você colocar em prática aquele seu conhecimento. Ou seja, uma metodologia ativa de aprendizagem. Porque você tira de dentro da caixola, dentro do cérebro, né? Esse conhecimento para aplicar num cenário que você não conhece previamente. Ou seja, sem ter a cola do lado, sem ter a resposta prontinha para você olhar e copiar e colar. Porque muitas pessoas estudam do jeito errado. Simplesmente assistem a aulas e, no máximo, replicam aquilo que foi ensinado. Mas replicam, por exemplo, pausando o vídeo e aplicando. Pausando e replicando. Isso é uma metodologia ativa? Não. Você está com a cola do lado. Claro, é o primeiro passo. Beleza. Mas para você realmente solidificar o conhecimento, internalizar, você precisa praticar sem ter a cola do lado. E errando. Errando bastante. Então, os desafios são feitos para isso, tá? Para você se desafiar mesmo e você colocar em prática aí e colocar à prova o seu conhecimento. E você vai evoluir muito, mas muito mais rápido quando você faz isso, tá? E aí, quem participa do desafio, olha que legal, recebe os nossos X-Bolts, que é nosso sistema de pontuação para os desafios. Então, nós temos aqui um processo, um sistema de gamificação para quem participa de desafios. E um ranking. O ranking aqui, ó, dos melhores colocados. Então, a Malu, por exemplo, hoje, nesse momento, está em primeira com 11.675 X-Bolts. Então, nós temos aqui, ó, um ranking que é baseado, né, na quantidade de entregas, se ela foi finalista e campeão. Então, quem é campeão ganha mais pontos, finalista ganha um pouco menos e quem entrega um pouco menos, né? Tá? Então, a grande ideia é que você entregue, claro, e você chegue lá na final, né? Entre os finalistas e seja campeão. Então, a Malu foi a campeã do nosso primeiro desafio, por isso que ela está em primeira. Olha que massa, né? Bom, dito isso, o que eu quero trazer aqui agora para você é o fechamento de tudo isso, né? É como que a gente pega todos esses mecanismos de gamificação, de pontuação, de portfólio e culmina num grande marketplace, num grande ambiente onde as empresas vão poder visualizar esses profissionais. Então, seja muito bem-vindo ao nosso marketplace da comunidade, nosso marketplace profissional com os nossos incomparáveis aqui. Olha que massa. Então, esse link eu irei fazer questão de divulgar muito, mas muito mesmo, para que as empresas entrem aqui e localizem os nossos incomparáveis. E o mais bacana, olha só como eu falei, por que eu falei do fechamento, né? Por que a gamificação culminou aqui? Por que quem está em primeiro lá? A Malu. Porque a Malu está em primeiro no nosso ranking. Então, ele está ordenado com base no ranking dos desafios. Porque a pessoa foi campeã, se ela foi campeã de um desafio, quer dizer que ela é, né? Ela merece estar mais acima. Ela merece realmente ter mais destaques, ter mais visibilidade. Então, nós vamos priorizar aqui essa exibição com base no ranking de desafios. Então, a Malu está lá, a Ana Paula também fez um trabalho incrível, o Bruno, o Daniel, olha ali, o Vitor. Galera toda aqui, nós temos hoje 162 profissionais aqui. Então, você que é nosso aluno, como é que você faz para estar presente aqui no nosso marketplace? Você precisa ter o seu portfólio atualizado. Atualize o seu portfólio, senão não vai aparecer. Porque a única forma da empresa te encontrar é através do portfólio. Então, tem um portfólio, você já aparece aqui. Para ficar entre os primeiros, no topo, aí você precisa participar dos desafios. E em breve teremos vários e vários novos desafios aí, tá bom? Então, a empresa vai poder, por exemplo, aqui, colocar um filtro, consultor, por exemplo. Aí eu encontrei 25 resultados. Para quem tem a palavra-chave consultor, essa aqui é o Word. Ou eu quero botar aqui, a área financeira. Vamos ver se aparece alguém. 10 resultados. Olha aí que massa. Temos aqui a possibilidade também de filtrar. Deixa eu limpar o filtro. Eu quero filtrar por quantidade de certificados que o profissional obteve. De 9,36. E tem 3 projetos no mínimo. Filtrar. Temos lá 11 profissionais. Encontrei a pessoa que eu quero. Eu como empresa agora, né? Estou aqui na posição da empresa. Tem o recrutador. Pô, gostei aqui do perfil do Bruno. Vou ver o portfólio dele. Então, a empresa vai poder abrir o portfólio dele, pegar os contatos e entrar em contato. A gente não vai intermediar a contratação de forma direta. Vamos deixar livre para a empresa entrar em contato como ela preferir. A gente não quer amarrar aqui que a contratação seja pela plataforma. Não é essa a ideia. A ideia é só conectar as pontas. Tem muito profissional precisando de oportunidade e muita empresa buscando profissionais. Então, vamos unir essas necessidades, né? Unir essas duas pontas, né? Essa que é a nossa ideia, tá? Então, a empresa vai poder visualizar aqui os portfólios. Para isso, tem que ter um cadastro gratuito. Pode ser um cadastro gratuito, tá? A empresa vai poder se cadastrar de forma gratuita aqui. E a empresa também vai poder cadastrar as suas oportunidades. Se eu quero divulgar aqui as oportunidades para os nossos alunos, então a empresa vai poder vir aqui em oportunidades, né? E vai poder, daí, cadastrar a sua oportunidade aqui dentro. Vou trazer um exemplo aqui fictício, tá? De oportunidades para você ter uma ideia de como é que vai ficar. Então, aqui eu tenho duas vagas fictícias, tá? Só de exemplo. Com aqui, por exemplo, a Data Governance Analyst. Aí eu posso entrar aqui. Eu, como aluno premium, aluno da formação, poderei visualizar a vaga, né? Vou ter aqui os detalhes da vaga e vai ter aqui também os contatos. Quando eu clicar aqui em ter interesse, vai aparecer a forma na qual eu posso ser contratado. Se é participando de um processo seletivo, no outro site, se é mandando e-mail. Aqui é a empresa que vai dizer como é que é o processo, tá? Detalhe importante é, somente alunos premium poderão visualizar as vagas, tá? E a empresa que se cadastrar, então você não vai poder tentar burlar de alguma forma. Por quê? Porque quando a empresa se cadastrar, ela só vai poder ver as vagas dela. Então, a gente fez aqui todo um processo, né? Para não... Para realmente... Valorizar aqueles que estão na nossa formação. Aqueles que são nossos alunos premium, tá bom? Uma forma de mostrar respeito e carinho pelos nossos alunos que investiram no conhecimento, que investiram nesse aprendizado e que investiram nessa baita plataforma aqui, que é a plataforma Xperia. E aí, o que achou, hein? Curtiu? Olha só o carinho, a dedicação e o compromisso que nós temos com os nossos alunos. E com o mercado como um todo, né? Nós estamos literalmente mudando o mercado através da educação, através da análise de dados. Eu tenho certeza absoluta que tudo isso que eu mostrei nessa plataforma, o acesso à formação, vale muito. Vale 10, 100, mil vezes mais do que o preço que a gente cobra. Porque o resultado e o retorno financeiro que as pessoas têm quando participam, quando aplicam, quando realmente estão dedicadas, é infinitamente maior do que apenas R$197 por mês. Então, se você ainda não é nosso aluno, cara, aqui embaixo tem o link para você se inscrever. Se você é a empresa, aqui embaixo também tem o link do Marketplace, para você encontrar o profissional ideal para a sua empresa. E para você que já é nosso aluno, cara, aproveita. Capricha, faz seu portfólio, participa dos desafios, faz acontecer, porque você vai se tornar um profissional realmente incomparável e vai ter resultados como o outro profissional não tem. Você vai ser acima da média se você fizer também diferente dos demais. Combinado? Então, espero que você tenha gostado. Espero que você que é empresário, que você que tem a empresa, ou que você é um gestor, quer contratar uma consultoria, também tenha curtido e cadastre lá as suas oportunidades, porque vai chover profissional top para você. Beleza? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!